Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Oi, muito bom dia pra você. O agronegócio é um dos setores que mais tem gerado novos empregos aqui no país. E a tendência é de mais crescimento. Quem traz as informações pra gente é o repórter Leonardo Gonçalves. Na fazenda do seu Leopoldo, que fica no município de Anápolis, a principal atividade é a produção de leite. Ele tem um plantel de 50 vacas girolandas, que produzem uma média diária de 18 litros cada. Juntas, chegam a produzir quase 2 mil litros de leite por dia. Mas pra ter um bom resultado, é preciso manejo e cuidado com o rebanho. Por isso, ele contratou no ano passado 4 pessoas. E na minha linha, que é produção de leite, eu contratei um casal e assinei carteira dos dois, sabe? Mas hoje a contratação, ela tem que ser uma mão de obra mais especializada. Então, isso significa que a fazenda de 20, 30 anos atrás não é a mesma de hoje. Ou seja, precisa modernizar e especializar pra que uma propriedade continue crescendo e dando lucro. É isso mesmo. Porque se você não modernizar, você não vai ter produtividade. E você não tendo produtividade, você não tem margem de lucro, sabe? Porque hoje a margem de lucro, ela é pequena. Mas você tem que especializar e ter produtividade, sabe? Mas isso com a mão de obra te ajudando. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, Goiás fechou 2022 em quarto lugar na geração de empregos no campo. Foram mais de 77 mil admissões contra 71 mil desligamentos. E o saldo positivo foi de quase 6 mil vagas de trabalho. A estatística mostra ainda que os segmentos que mais criaram empregos foram as atividades de produção de lavouras temporárias, com pouco mais de 2.800 vagas. Apoio à agricultura e pecuária registrou mais de 1.300 admissões. E pecuária em si, mais de 1.260 empregos. O bom momento da geração de emprego também é sentido nas agroindústrias. Essa que fica no Distrito Agroindustrial de Anápolis, trabalha com suplementação para bovinos e equinos. São mais de 40 produtos, todos voltados para a saúde animal. Em 2022, a empresa que vende para o Brasil inteiro cresceu quase 30%. E por aqui, sempre tem vagas em aberto. Nesse momento, são em torno de 15. Hoje nós estamos contratando analista de cobrança, estamos com vaga aberta também para a parte de produção nossa, que tem crescido muito. Quando você aumenta as suas vendas, você precisa, é claro, de pessoas na parte de fábrica. Mas qual o perfil de um profissional para trabalhar na agroindústria? Nós buscamos pessoas, nós buscamos colaboradores e perfis que tenham principalmente interesse, responsabilidade, comprometimento e uma boa desenvoltura. E tudo indica que a geração de empregos continuará em alta, tanto na agroindústria como no campo. A expectativa é de um 2023 ainda melhor, já que o agro pode ser considerado a maior força da economia do Brasil. O agronegócio, não só aqui em Goiás, mas em todo o Brasil, vai crescer. Até porque a população que precisa de alimento, ela cresce também. Chegamos a mais de 8 bilhões de pessoas e com isso há uma necessidade maior de produzir mais leite, de produzir mais soja, de produzir mais milho, de produzir mais carne. E Goiás hoje é o segundo maior produtor de carne no Brasil. Mais de 600 toneladas de adubo orgânico foram distribuídas para produtores rurais pela Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. O objetivo é ajudar no aumento da renda dos agricultores da região. Michel e Jorginho, mineiros que são, vieram para Brasília para tentar a vida. E foi aqui no núcleo rural do Capão Cumprido, no assentamento 15 de agosto, em São Sebastião, a uns 35 quilômetros de Brasília, que eles se casaram e construíram família. O sustento vem todo da chácara Guapuruvú, nome dado por conta dessa árvore exuberante que enfeita os 5 hectares de terra deles. Na chácara tem plantação de tudo. Quiabo, milho, abobrinha, cebolinha. São 4 hectares só de verduras e legumes. Em cada cantinho aqui tem uma produção crescendo forte. O que faz a chácara Guapuruvú dar uma abobrinha verdinha assim é o bom preparo da terra. E para isso, a adubação é um dos principais passos. O Jorginho está aqui, viu, adubando a terra dele. Ele recebeu 2,5 toneladas desse adubo orgânico, viu? Vai dar para adubar cerca de 2 hectares de terra. E ele tem plantação de tudo aqui. Tem quiabo, tem milho, mas aqui ele vai plantar o repolho roxo. Daqui a 90 dias, ele já vai começar a colher. Agora, Jorginho, qual a importância, meu querido, de receber essa ajuda, esse adubo, para a sua plantação aqui? Bom, esse adubo que chegou bem, na hora boa, né? Chega com os outros. É igual dinheiro, né? Chega na hora boa. Vai facilitar demais no nosso plantio, porque como a produção nossa é orgânica e demanda de estar comprando insum, cama de frango, comprando os outros nutrientes para acrescentar, quando chega um adubo desse já pré-pronto, agiliza demais o plantio. Então, esse repolho roxo que eu ia plantar daqui 30 dias, quando minha composteira estivesse pronta, já vou colocar no chão agora. Então, vai acelerar o processo, vai acelerar a colheita. Automaticamente, o dinheiro chega mais rápido também, né? Para a gente conseguir ajustar as contas e tocar a vida, né? Assim como a família do Jorginho, outros 250 produtores rurais também receberam esse incentivo. Da Secretaria de Agricultura, a SEAGRE-DF, cerca de 625 toneladas de adubo orgânico foram distribuídos a produtores de todo o DF. É um adubo que ele vai fomentar os agricultores familiares do Distrito Federal. A gente atendeu uma média de 12 núcleos rurais, né? E essa parcela faz parte de um programa de assentamento de reforma agrária. O principal objetivo é fomentar a agricultura familiar, gerar renda no campo e promover a inclusão produtiva da população rural. É um programa do governo do Distrito Federal, que é o PRAT, né? Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais. A ação começou atendendo os assentados da reforma agrária e o próximo passo é trabalhar também com os agricultores familiares tradicionais. Uma espécie de peixe é a nova esperança para uma comunidade dar a volta por cima depois de um desastre nuclear. Em 2011, um tsunami devastador atingiu o Nordeste do Japão e causou um colapso na usina de Fukushima. Desde então, consumir produtos da região virou um risco por causa da radiação. Porém, peixes da espécie baiaco-tigre, que não eram vistos em grande quantidade há cinco anos, voltaram a aparecer nas redes dos pescadores. O número de animais capturados aumentou dez vezes em 2022. A volta dos animais rendeu a eles o apelido de tigre da sorte e devolveu a esperança de um futuro melhor para os moradores. Se por acaso alguém te falar que algum serviço tem o preço de um cafezinho, tome cuidado, viu? Porque pode ser que o cafezinho que a pessoa esteja falando seja esse aqui. Uma cafeteria na Austrália está vendendo uma xícara da bebida por incríveis 700 reais. E sim, tem gente que paga esse preço e com gosto, viu? Esse café com preço amargo tem motivo. Ele é feito com grãos especiais do Panamá, considerado um dos melhores do mundo. Eles são tão difíceis de se conseguir que menos de meio quilo do grão é vendido por mais de 10 mil reais. Você já reparou que o frango está mais barato? Pois é, não há impressão não. O valor está em queda desde o fim do ano passado. Mas em compensação, o preço do ovo subiu. O que é que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Pergunta clássica, né? Agora, a mesma pergunta, adaptada à economia. O que vai para o prato do brasileiro atualmente? O ovo ou a carne de frango? É, porque a carne bovina, carne vermelha, mais ou menos a gente já sabe a resposta. Muito caro. Está caro. Não dá. Sábado e domingo a gente faz um churrasquinho para o almoço com os amigos. Dia de semana? Está difícil, está mais difícil. Está certo. E quem vem primeiro, o ovo ou o frango no prato do brasileiro? É o ovo, né? Depois o frango, é. Estava procurando o ovo aí e desistiu? Está muito caro. É mesmo? Aham. Quem diria? O ovo proteína que durante um bom tempo vinha sendo a principal opção no dia a dia, teve uma alta de 19% nos últimos 12 meses, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Está um pouco caro, está encarecendo as coisas, mas ainda dá para comprar ainda. Ainda dá? Ainda dá para comprar, por enquanto. Você acha que vai subir mais? Com certeza. Está subindo duas, três vezes por mês as coisas. Já o frango caiu e está de volta ao prato do brasileiro para a alegria da dona Socorro. Eu já comprei duas vezes o frango inteiro, fazia tempo que eu não comprava. Agora está dando? Está dando. Estava com saudade de um franguinho inteiro? Estava, porque eu gosto de todos os pedaços. O preço da carne de frango no atacado na Grande São Paulo está em queda desde o final do ano passado, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, da USP. Desde 30 de novembro, o quilo do frango congelado caiu 17,5%, chegando a R$ 6,52 na última semana de janeiro. Já garantiu o seu franguinho aí? Já, já garantiu. É, mas você veio procurar o frango ou foi o preço que chamou a atenção? Foi o preço, foi o preço que me chamou a atenção. O preço dos cortes congelados também teve alteração. De acordo com o levantamento de safras e mercado, queda de 5,5%. O destaque foi para a coxa, que foi de R$ 7,50 para R$ 6,50 em média o quilo. Na verdade, está caro também, do frango. E o ovo também está caro. Está tudo caro. Está tudo caro. Nos cortes resfriados, o quilo do peito recuou de R$ 7,90 para R$ 7,10 o quilo. E o da coxa, de R$ 7,80 para R$ 6,80 em média o quilo. A asinha foi a que menos caiu. O quilo, em média, foi de R$ 11,85 para R$ 11,10. O Wellington notou a diferença no preço. Mesmo assim, vai levar ovo. Mas por um motivo bem forte, atender ao pedido da patroa. Está em conta. Mas hoje a mulher quer comer um ovinho, não faz a vontade dela, né? Tanto a cebola quanto o tomate ficaram mais em conta em janeiro. Mas a batata subiu um pouco mais de 2%. Veja agora o porquê. Dados do segundo boletim da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, revelam que a cebola ficou mais barata nas ceasas brasileiras em janeiro. A queda foi de 35% no comparativo com dezembro. De acordo com a pesquisa, o preço caiu por causa da entrada de mais cebola no mercado, principalmente por causa da produção catarinense, que ganhou impulso neste começo de ano. O tomate também registrou queda no mesmo período, cerca de 6%. O motivo também está no aumento de oferta. A produção deu um salto de 40% por causa das regiões produtoras de São Paulo, que intensificaram os trabalhos de colheita. A batata, em contrapartida, subiu. Uma tendência que vem sendo observada desde setembro do ano passado. A média de preço subiu 2,29%. Atualmente, o mercado está sendo abastecido com batatas da safra das águas. A exportação de carne suína cresceu no último mês. O setor atingiu uma receita histórica de 210 milhões de dólares. O Brasil exportou cerca de 87 mil toneladas de carne suína em janeiro. Segundo uma empresa de consultoria particular, esse é o melhor número registrado para o mês de janeiro em anos. O total embarcado significa uma alta de 19,8% no comparativo com o mesmo período do ano passado. A receita atingiu 210 milhões de dólares, alta de 32,4% frente a janeiro de 2022. O preço médio ficou em pouco mais de 2 dólares, um incremento de 10,5%. Em fevereiro, informações do CPEA indicam que o mercado está aquecido. A demanda aumentou, mas a oferta ainda continua em baixa, já que os produtores não têm conseguido animais com peso ideal para abate. Por conta disso, o consumidor já sente um pouco no bolso na hora da compra. A proteína está mais cara no atacado. De acordo com os dados obtidos pelo sistema do CPEA, o quilo do suíno vivo na capital paulista foi comercializado a R$ 6,73 no dia 16 de janeiro. Comparando com o preço do dia 15 de fevereiro, o quilo está atualmente em torno de R$ 8,10, o último preço do dia 15 de fevereiro. Hoje a gente fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. E claro que eu espero você no próximo Record News Rural. Até lá! Record News Rural. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro.